Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula de matemática? Hoje, iremos usar o nosso livro didático e vamos fazer os exercícios das páginas 69, 70 e 71. Quem sabe que dia é hoje? Hoje é dia 21 de maio de 2020. Na página 69, vou ler para vocês. Número 7. Observe os brinquedos que Tiago precisa separar em caixas para deixar seu quarto organizado. Então, observe os brinquedos dele. Esse e esse. Esse aqui é uma forma de quadrado e uma forma de círculo. Agora, responda. Se Tiago decidir separar os brinquedos por forma, de quantas caixas ele vai precisar? Então, a gente tem quantas formas aqui? Tem a forma, o quadrado e tem o círculo. Então, ele vai precisar de quantas caixas? Duas caixas. Letra B. Caso ele decida separar os brinquedos por cor, de quantas caixas ele vai precisar? Então, vamos lá contar quantas cores. Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco cores. Então, de quantas caixas ele vai precisar para guardar os brinquedos dele? Cinco caixas. Número 8. Circule a prateleira em que os livros estão organizados por tamanho. Então, vamos observar as prateleiras. Observe a número 1, a número 2 e a número 3. Qual é que está organizada por tamanho? Circule a número 2. Muito bem. Na página 70. Vou ler para vocês. Número 9. Ana está arrumando o seu quarto e quer organizar as bonecas por ordem de tamanho. Coloque a numeração de 1 a 3 para indicar a sequência que ela deve fazer. Então, ela vai começar da menor para a maior. Vai colocar o número 1, 2 e 3. Então, vai ficar como? Vamos ver? A menor, número 1. A média, número 2. E a maior, número 3. Vai ficar organizada por tamanho. Agora, número 10. Observem as duas faixas de papel de parede. Uma é do quarto de Joana e a outra é do quarto de Felipe. Está faltando um pedaço do papel de parede em cada uma das faixas. Ajude a Joana e Felipe a completar o desenho de cada faixa. Então, vocês vão precisar seguir a sequência. Na faixa da Joana tem estrelinhas, quadrado, estrelinhas e quadrado. Então, vocês vão continuar a sequência da faixa. E depois, vocês vão completar a sequência da faixa do Felipe. Completaram? Vamos para a próxima página. Na página 71, número 11. Renato está organizando seu guarda-roupa e usará uma sequência de cabides para pendurar suas camisas. Observem a ordem a seguir. Então, vocês observam a ordem dos cabides que ele usará. Observaram? Agora, marque um X na imagem que completa a sequência usada por Renato. Então, vocês vão olhar qual é a sequência usada pelo Renato e vão marcar um X. Qual é a sequência correta? Essa, muito bem. Parabéns. Olha lá. Essa, é essa. Esse, é esse. E esse, é esse. Tudo bem? Agora, número 12. Viviane está organizando os vasos em ordem numérica. Mas percebeu que tem algo de errado. Nessa sequência, circule os vasos que estão em posições trocadas. Então, vamos ver qual é o vaso que está na posição trocada. Vamos ver a sequência. Aqui tem o número 1, número 2, número 3. Ué, o número 5 está aqui. O número 4 está aqui. Então, qual é o vaso que está na sequência trocada. Então, é o número 5. Então, é o número 5. O número 5, que em vez de o 5, deveria estar o 4. Para ficar uma sequência correta. Tudo bem? Circule o vaso número 5. Terminaram? E o número 4 também, porque eles estão trocados, né, pessoal? Vocês vão circular o 5 e o 4. Tudo bem? Agora, para terminar a nossa aula de hoje, vamos contar até 50. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Contaram? Então, pessoal, nossa aula fica por aqui. Eu espero vocês na próxima. Beijos!